Fazer um... Matar saudade do... Harmonia 20 anos Vem lá Vem lá Vem aqui meu camacho Yeah Show Se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Eu sou suí que provoca a equipe Vem a busca e ao que o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Eu sou suí que provoca a equipe Eu não vou espanhol Eu não vou ser lá em cima Vou pedir pra você vibrar Eu não vou pedir pra você mandar Mandar Suí a rosa É pra levantar poeira Suí a rosa É pra levantar poeira Mais uma vez deixe que surie Suí a rosa É pra levantar poeira Suí a rosa É pra levantar poeira Aconteceu Não sei como quem não ficou, não viu ninguém, não viu Perdeu a nova, eu tava lá Sanchinho, aconteceu, chegou Essa música, você já tinha uns quarenta e nove Sanchinho e se lascou Perdeu a nova, Sanchinho, joga pra um lado Mais dancinho para frente Se movimente Se movimente é na vara Serra uma, é na vara, Sanchinho, joga pra um lado Essa música, você já tinha uns quarenta e nove Se movimente é na vara, Sanchinho, joga pra uma sanchinha Papapapá, tu pode parar porque a outra, o outro vai passar Papapá, tu pode parar porque o mundo vai passar Quando eu mandar, é pra jogar a maldinha Quando eu mandar, é pra jogar a maldinha Eu vou, 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 eu vou na praia meu amor Peraí, peraí, peraí baixinho aí Eu quero todo mundo olhando pro camarote ali, por favor Todo mundo virando pro camarote com a mãozinha pra cima agora Todo mundo com a mãozinha pra lá pro camarote, vibrando, vibrando Vai todo mundo em direção ao camarão 1, 2, 1, 2, 3, vai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou lá praia meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tem gente que só anda de macio Gente que só bebe um pouquinho Colheiros se esquecem dos pravidos Acabam dormindo com o vizinho Sabe de nais? Subindo bem, arrumadinho E agora... A abertão só quem não é emocente, vai no chão, amor! Acachadinho, 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 acachadinho Agachadinho, 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 agachadinho. E te herdou para as parecem.